Mais uma noite de fado Para esquecer um passado Que não se esquece por nada Mais uma noite de tinto De guitarras a trinar Mais uma noite de tinto De guitarras a trinar Para fingir que não sinto Saudades do seu olhar Para fingir que não sinto Saudades do seu olhar Mais uma noite perdida A matar uma lembrança A tentar dar vida à vida Que não é vida sem esperança A tentar dar vida à vida Que não é vida sem esperança Guitarra, fado e viela Cigarros, vinho e ao fim Há sempre a presença dela Que não sai de ao pé de mim Há sempre a presença dela Que não sai de ao pé de mim Mais uma noite de fado E ao cabo já a noite morta Mais uma noite de fado E ao cabo já a noite morta De novo Volto a seu lado De novo lhe bato a porta De novo volto a seu lado De novo lhe bato a porta 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 A porta de mante De novo lhe bato a porta Obrigado.